Oi, eu sou a Alice Ferraz, esse é o programa da Rede F Reads. Nós estamos aqui com todas as blogueiras da rede, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, pela primeira vez no nosso QG. E eu tenho a honra de receber Mariana Ximenez para conversar com a gente. Tudo bom, Mariana? Tudo ótimo. Primeiro quero agradecer o Bruno e a revista do Oscar Freire. Vou trazer você aqui. Você está na capa da revista do Oscar Freire, que a gente ama. A gente está sempre no Oscar Freire. Você é super camolônica ou foi uma coisa que a TV te trouxe ou você adora e você muda? É, na verdade, a minha formação como pessoa também foi junto com a minha formação como atriz. Eu comecei a trabalhar com 15 para 16 anos. Eu estou com 31, então essa formação toda, né? Então foi um jeito que eu encontrei também de me expressar. Quando você tem um personagem, você faz uma composição psicológica e aquela composição vai te trazer características para o seu figurino, para o seu cabelo. Tudo isso a gente vai pensando para poder compor os personagens, né? Admiro muito também o seu estilo, eu vejo nas revistas e tal, adoro, mas o seu cabelo está incrível. E eu queria que você me contasse do corte, quem que faz, o responsável, e para ter essa produção diária e tal, para a novela, quais são os segredinhos? A cor, corte e tal, foi o Marcos Padilha, que é de São Paulo. Então a gente também junta todo mundo, o perfil do personagem, com a figurinista, com a chefe de caracterização e a gente busca um efeito para aquilo. A gente queria uma imagem de uma mulher contemporânea, que saísse para trabalhar, mas que fosse antenada com o mundo e tal. O segredinho é assim, eu uso um produto para dar volume na raiz e às vezes eu brinco usar ele mais liso ou um pouco mais assim de volume, então eu faço um babyliss e aí desmancho, eu gosto dele mais bagunçado. Você é muito envolvida com essa coisa de moda, você tem uma stylist que te ajuda, ou é você mesmo que escolhe suas roupas? Eu gosto de ter o meu armário e brincar com as peças de roupa, mas muitas vezes eu não tenho tanto tempo, então às vezes eu peço ajuda sim. E até porque eu não tenho tempo de pesquisar o que está acontecendo, eu também gosto de trocar figurinha com os meus amigos. Você gosta, você tem essa afinidade com a moda, além de ser linda e ter esse jeito, tem uma afinidade ali que a gente sente. Se vestir é uma forma de se expressar. O que eu queria saber é assim, quando você chega em casa à noite, existe algum momento que você fala, bom, agora eu sou a Mariana, ou você, sei lá, vive aquela pessoa até o final da novela, como é que é essa coisa? Você tem uma hora que você tem que falar, não, parei tudo e agora sou eu? Não existe, eu acho que tem que existir. É bom você chegar em casa e tomar um banho, tomar um banho demorado, eu gosto desse ritual, assim, não importa a hora que eu chegue, tirar a maquiagem sempre, isso é uma lei que eu me coloquei. O que você poderia dizer para as minhas leitoras de três ou cinco itens básicos no seu armário que você acha que são imprescindíveis? Acho que jeans é uma peça fundamental. A tua dor é essas camisetinhas. Essas camisetinhas, é? É. E essa até tem uma rindinha nas costas, assim, tem sempre um, acho que várias camisetinhas e blazer preto, acho que blazer preto fundamental. Queria saber o que você faz quando você não está gravando, não está numa peça de teatro, não está num filme, queria saber quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer? Uma das melhores, das coisas que eu mais gosto de fazer quando acabo uma novela ou uma peça ou um filme é viajar. Mas eu tenho uns destinos, assim, diferentes. Por exemplo, eu fui para, quando acabou a minha temporada em São Paulo, da minha peça, que eu estava fazendo Os Altruístas, uma peça deliciosa de fazer, inclusive, eu fui para a Tanzânia. Então foi um destino diferente e que me inspirou muito, por exemplo. O que você gosta mais de fazer, mocinha ou vilã? Pois é, cada uma tem o seu atrativo, né? Eu gosto de personagens instigantes, assim, o meu barato é pesquisar esses diferentes comportamentos humanos. Então, para mim, um personagem complexo é muito mais provocativo, é instigante para o meu trabalho. Eu li que você se regra, mas você também gosta de comer de tudo. Eu gosto muito da minha alimentação regrada, principalmente durante a semana. Eu sempre penso em verduras orgânicas e aproveitando a combinação de alimentos. No meu dia a dia, eu procuro ter uma alimentação extremamente balanceada, tomar muita água, água de coco. Eu gosto muito de suco verde de manhã, adoro fazer ginástica e yoga, adoro fazer massagem. Massagem é algo que me relaxa profundamente. Mas é tudo isso, a gente vai tentando equilibrar na nossa falta de rotina. Você consegue transformar as coisas ruins, os problemas com humor. Obrigada, obrigada por ter vindo. Obrigada, obrigada.